Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer acreditar? Porra! Repete isso aí, Jota! Repete isso! E aí, Barreto! Foco no bagulho! Por que mais não podem abortar se pais abortam o tempo todo? Vem! Deixa eu puxar um bonito! Ó, assim ó! Unidos somos mais fortes, a depressão não reprime! Mineiro! Viver! Unidos somos mais fortes, a depressão não nos reprime! Mineiro! Viver! Mineiro! Viver! É várias fitas que me fazem pensar! Se não tivesse abortado eu não tava aqui! Mas já que eu tô aqui eu vou representar! Eu nasci pra viver, eu nasci pra morrer E nasci subvivente pra ser MC E minha mãe... Sabe que a verdade é verdadeira? Na verdade eu sou filha de África! África sempre foi mamãe solteira! E a minha mãe foi crua! Tô ligado que a verdade é que a rua não ensina A gente aprenda e continua! Por que pais abortam o tempo todo? Por seus filhos não param? Por que pais abortam? Trocou um filho por um cigarro? Não dá pra entender qual que é a vida! Sabe minha mano que eu vou somar! Hoje eu sou filha de mãe solteira! E se minha mãe morrer o dia eu vou tá lá! Pensa pra chegar rapaziada! Tá lindo demais! Lindo demais! Lindo demais! Mano! Eu vou rimando você tá ligado que eu sigo pesado Uma ideia pra frente! Pais abortam o filho! O país poderia abortar o presidente! Cê sabe que eu sigo pesado rimando agora eu nunca tô à toa! Eu também! Minha mãe! É solteira eu não embaralho! Eu olho para minha mãe e falo Mãe você é macho pra caralho! Mano minha mãe mó batalhadora e me criou sozinha! Tipo mano trampando vendendo aquelas fitas! Tipo pra poder me criar e me dar uma boa vida! Por isso que eu faço minha fita e agora eu sobrevivo! Fazendo errei pela reclama mas mal sabe ela que é o que me mantém vivo! O que eu faço eu tô na rinha! Da hora eu faço por amor! Eu nunca faço por folhinha! Mano o bagulho tá no peito sem maldade nunca se reprime! De novo grita geral parceiro mineiro vivo! Mineiro vivo! Rapaz! Rapaz! Vai falar mano! Eu nem tô nem pedindo! Eu nem tô nem pedindo rapaz! Tô maldade! Vamos lá! Barulhos barulhos pra quem gostou das rimas da X-Stalin! Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas do Barreto! Tá mais pro Barreto quebrado! É isso! Barreto próxima fase!